Boa noite galera! Galera! Terminei mais o outro banco de capacitor Bateria de lítio né? Terminei aqui Rapaz, aconteceu um probleminha Fui me inventar de passar base Aqui na tinta Muito bem, essa aqui aguentou Que é de tecido essa daqui Mas essa aqui é pintada de caneta Que eu pintei né? Caneta preta Não aguentou Aí borrou Aí eu tive que passar ali Uma tinta branca Pra não ficar feio né? Mas ficou bonzinho Meio diferente a cor mas Dá pra identificar Aqui ó Ele já tão Com o voltímetro aqui Deixa eu apagar aqui a luz Pra nós ver Ó Tá vendo? Show de bola Deixa eu acender a outra de cima Fica melhor né? Mas olha aí Ficou bacana o Super capacitor Esse aqui é pra bateria de lítio Aí Esse daqui Galera Ficou igual a uma bateria Life PO4 Show de bola né? Aí os voltímetros que eu tinha Era um verde e um azul E vou colocar ele mesmo Ficou bacana Olha aí ó Parafusinho de inox Barra de cobre E lembrando galera Do O vídeo eu disse que ele era Treze volts Não é treze não É treze e meio Cada bichinho desse aqui É treze e meio Treze volts e meio E aí totalizando Se for trabalhar em vinte e quatro Aí dá Dá vinte e sete volts Cara O bicho tem força viu Ó Eu vou ligar essa lâmpada aqui Só pra vocês terem uma ideia Essa lâmpada aqui ó É do farol de moto Vocês sabem que puxa né? Puxa bem uns cinco amperes Uma lâmpada dessa aí Ó Só com a carga dele galera ó Olha aí ó Né? Só com a carga dele Ó E demora Para descarregar Ó Tá vendo? Só com a carga dele aí ó Olha aí Brilho total Brilho total Vamos colocar no outro Ó Tá vendo? Tá vendo? Olha aí Olha aí Ficou bacana O Super capacitor Bacana 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 A caixinha viu Aí aqui Essas orelhinhas aqui ó Que eu já expliquei Pra parafusar né Na parede Na parede Na talba né? Aí fica assim ó Tá muito claro aqui Não dá pra ver o voltímetro Aceso Tá muito claro Esse voltímetro azul é bem Coisadinho Isso aqui ó Ó O cara vem no sistema né? Coloca ali ó Cachorro de bola Cachorro de bola É isso aí Super capacitor Tudo